Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e esse vídeo marca o início do Halloween 2021 aqui dentro da Vacking Life. Vou mostrar pra vocês então as coisas que já viram na loja, a gente já vai dar umas olhadinhas nos eventos também e já vamos discutir sobre a nova insígnia. Antes da gente começar esse vídeo então, já vai deixando sua curtida aí embaixo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. A gente ainda não tá com o lobby tematizado de Halloween na hora que eu tô gravando esse vídeo. Mas já já vai sair porque realmente o evento começa hoje, dia 1º de outubro e vai até o final do mês. Já 31 de outubro então é realmente o Halloween. Normalmente o evento em si dura até ali o dia 1º de novembro, dia 2º de novembro pra as pessoas terem tempo de comprar então todos os itens. Primeira coisa que a gente vai fazer então é dar uma olhada aqui no boletim de notícias. Como vocês podem perceber, updates de Halloween já já entra, se já não entrou na hora que vocês estão vendo esse vídeo. Na hora que eu tô gravando ainda não entrou, mas já já vai entrar. Temos também a caixa misteriosa de Halloween e o Club Screen. A gente já vai lá com certeza porque tem recompensas na festa. Eu queria começar já falando sobre a caixa misteriosa, tá gente? Aqui nas informações, o único item que aparece pra mim é o Nélio Eosso Noivo Esqueleto. Então os dois noivinhos esqueletos estão na caixa misteriosa, tá bom? Eu participei de basicamente todos os eventos de caixa misteriosa que envolvessem a temática de Halloween. Então eu já tenho vários itens, é por isso que eles não aparecem pra mim. Aqui também na fotinho tem a quimerinha. É uma época do ano que eu acho que vale a pena abrir caixa misteriosa, principalmente se você não tem o hábito de abrir caixa. Porque é uma época do ano que realmente vai te dar muitos brindes. Outra coisa que eu já queria falar pra vocês é em relação aqui às insígnias. Eu tô usando a minha de vampiro nível 2, que foi a do evento do Halloween 2020. A vampiro normal foi a do Halloween de 2019. E esse ano a gente não tem uma vampiro nível 3, tá gente? A gente tem duas outras insígnias. A insígnia Pesadelo, ó, complete o evento Halloween 2021. Já deixem aí nos comentários pra mim qual time você vai entrar. Eu gostei bastante de ter insígnia em verde, então talvez eu entre no time Pesadelo mesmo. Mas deixa o evento abrir que eu trago um vídeo exclusivo pra vocês só falando das insígnias, tá? Já que a gente já tá no perfil aqui, vale falar pra vocês que os fundos de perfil do Halloween, eles estão disponíveis para venda caso vocês queiram alguns. Eu já tinha alguns do ano passado, deixa eu só ver se eu acho eles aqui, ó. O rosa noturno disponível apenas no dia das bruxas. Eu não sei se eu tenho mais fundo do Halloween. Mas enfim, gente, tá vendendo os fundos do Halloween, tá? Então se você quiser algum fundo, já aproveita aqui pra comprar. Eu vou comprar o mordidinho, eu acho que inclusive combina muito com o look que eu tô usando, então já vou equipar. Tem o Hora da Bruxa também, então tem alguns fundos de Halloween aqui vendendo pro seu perfil. Dá uma olhada, eu amo esses fundos. Eu acho que eles dão uma vibe muito legal pro perfil, e ainda mais nessa época do ano, né? A gente vai usar bastante, realmente. Muito bonitinho esse fundo mordidinho, né? Se eu não me engano, esse aqui, ele era até um presente de alguma época, mas agora ele tá vendendo. Então pra mim, eu acho até melhor assim vender, porque fundo de perfil é uma coisinha baratinha, e aí você consegue pegar todos. Então tem vários fundinhos aí do dia das bruxas, pra vocês darem uma olhada e comprar. Vamos falar das novidades da loja? Porque as insígnias mesmo, eu vou deixar pra outro vídeo de hoje. Eu queria começar, então, falando pra vocês da aba aqui de dia das bruxas. Então todos os itens de dia das bruxas, eles foram organizados numa aba diferente. Percebam que a gente ainda não tem itens, assim, novos na categoria de dia das bruxas, e tá tudo bem misturadinho, tá, gente? O que eu quero dizer com misturado aqui, vocês podem ver que tem item que eu tenho e tem item que eu não tenho. Tem itens que eu vou clicar, que estão na minha seção de dia das bruxas, que eles estão indisponíveis. Então pode ser que são itens que virão aí mais pra frente, ou itens que são da caixa misteriosa, coisa desse tipo. A questão é que toda a categoria de dia das bruxas, ela é organizada aqui nessa seçãozinha. Então tem itens que estão aparecendo pra mim, que são itens que eu já tenho dos Halloween passados, tá? Eu acho que vale falar isso. Porque não é tudo que veio na loja ainda. Por exemplo, as fantasias, tá vendo? Elas estão indisponíveis, mas isso lá vai quem vai colocando conforme o evento for passando, tá, gente? Fiquem tranquilos, as fantasias, elas sempre voltam. Todos os anos voltaram, não tem por que não voltar esse ano. Eu só queria falar pra vocês que realmente tá organizadinho nessa aba. Tá vendo que já teve fantasia que voltou aqui pra loja. Então é questão realmente de esperar. Conforme vai tendo os lançamentos também, eles vão voltando com os itens pra loja. Tem muita coisa também, tem os icons. Inclusive, ó, já tem icon que voltou, tem outros icons que ainda não voltaram. Então, realmente, é mais uma questão de paciência. Vai olhando toda hora essa abinha de Dia das Bruxas, porque você consegue ter noção melhor do que voltou ou não. E tem coisa aqui que era a prêmio do evento do ano passado também, por exemplo, esse tênis de lobisomem. E aí acaba que fica um pouco confuso na cabeça de vocês. Mas é bem tranquilo, é só ir acessando ali a abinha, que aí todo dia você tem uma noção melhor dos itens que estão vindo pra você. Aqui na seção masculina eu acho que fica até mais claro, porque eu não tenho muitos itens da masculina, né? Falando então da novidade da semana mesmo, a primeira coleção de Dia das Bruxas que a gente tem, assim, oficial, é essa coleção da Front Row de esqueletinho. Então aqui a gente tem uma bota de esqueleto com um detalhe de ossinho atrás. Temos também um chapéu de esqueleto, um traje de esqueleto que eu gostei bastante, achei bem interessante até. Temos um vestidinho também muito fofinho e um vestido maior. Ponto positivo da coleção, finalmente uma textura em preto normal, não tava mais aguentando aquele preto brilhoso, sabe, gente? Ai, pelo amor de Deus. Realmente não tava aguentando mais esse preto aqui. Só pra vocês terem noção dessa coisa meio pátio, que agora fizeram a coleção de Halloween normal. Ainda bem, espero que continue a coleção inteira de Halloween. Assim, pontos negativos. Os itens estão um pouquinho caros. Eu vou comprar esse vestido porque eu realmente achei ele muito bonito. Mas é a nossa primeira coleção, né? Não veio muita coisa ainda, como vocês podem perceber aqui nas novidades, né? A gente teve novidade de terça-feira que também não teve nada a ver com o Halloween. De Halloween ainda não teve muita novidade. Mas já começamos com uma textura em preto legal, né? Então me dá uma expectativa aí pras próximas coleções de Halloween. Ainda agora é pro masculino, mesmíssima coisa, tá, gente? Mesmo estilo dos itens, ainda bem. Vocês viram ali que o meu avatar masculino já tá todo trajado no esquema de Halloween. Aqui a gente tem o terninho que substituiria ali o feminino. Gostei bastante desses itens. Achei a textura deles muito agradável. Olha que lindo esse terno de esqueleto, gente. Muito legal, realmente. A coleção que fizeram aqui da Front um pouquinho caro, mas a qualidade dos itens tá ótima. Em relação ao icon da semana, a gente também tem uma vibe meio-dia das bruxas, ó. O icon feminino é o rosa efêmera. Olha, vou comprar porque eu achei esse vestido lindo. Ele tem essa textura meio papel, assim, brilhante, né? Mas eu gostei do tom de vermelho dele. Achei ele muito bonito. Agora, já indo pro icon masculino, ele também tem a textura em preto, que é essa textura mais brilhante que eu não gosto. Mas o modelo dele tá bem bonito. Também puxa um pouco pra essa vibe de Halloween. Porém, ainda não são os icons de Halloween. Tem icons de Halloween na loja, tá, gente? Tem um aqui do feminino, que inclusive eu até tenho, que eu já mostrei pra vocês. Mas tem alguns icons que eles puxam mais pra essa vibe de Halloween. Pode ser que eles voltem aí conforme o evento for passando. Um, inclusive, que é muito bonito, é esse visual bruxa limitado, que ainda não tá na loja, mas pode ser que ele volte, que ele era dessa época do Halloween de 2020. O que eu vou fazer agora com vocês é comentar alguns itens de gelas bruxas, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? Como eu disse, não são todos os itens que ainda vieram, então vocês vão ter que ficar acompanhando essa abinha de gelas bruxas. Já queria começar falando do cabelo Raquel, e o cabelo da Erlequina. Ele é lindo, muita gente gosta, já tá disponível na loja. Temos os cabelos de chifrinho também, que eu particularmente gosto bastante. Um exemplo é o Scarlet. O outro exemplo é esse Margot, que muita gente pergunta também quando eu uso esses cabelos. Outro cabelo que eu gosto muito de acessório é o Nikita. Ele tem essas orelhinhas de gato, a gente tem duas versões. A Bob, que é a versão em castanho, e o Nikita, que é essa versão aqui mais pro loiro. Aqui nos acessórios, não podia deixar de falar do Chapo Pussumagic e a Chiaras Asas de Morcego, que ainda não vieram, mas já já elas vêm, tá, galera? Então fiquem tranquilos e observem, porque esses itens são muito legais. Mas eu amo eles de verdade. A gente tem também uma série de chokers, tá vendo? Da Prismic, que eu gosto bastante. Eu tenho uma só. Mas também são chokers que você consegue usar fora do Halloween, que eu acho que valem muito a pena. Uma coisa que eu gostaria de mencionar com vocês é em relação aos conjuntos de roupa, gente, que tanto no feminino quanto no masculino, a gente tem vários conjuntinhos que são na máquina de construção. Eu acho que a maioria desses conjuntos mais antigos, na verdade, eles são da máquina de construção. Então se você sair dessa parte de próximos aqui, né, aqui mais pra cima, você vai ver inúmeros conjuntos de Halloween da máquina de construção, inúmeras fantasias, assim. Já vai aproveitando realmente pra construir aquilo que você vai gostar mais de usar pra você ir pros seus rolezinhos de Halloween. Aqui eu tô dando exemplo das masculinas também, tem várias coisas na máquina de construção em ambas as categorias. Então dá uma olhada, vê o que você gosta mais. E um vestidinho que eu amo só pra fechar esse geralzão de Halloween é o vestido temporada de abóbora da Cosmos. Ele já tá disponível pra compra e eu acho ele a coisa mais fofinha do mundo pra você montar fantasia. Bom, meus amores, agora que a gente já falou dos itens, vamos falar então dos conjuntos de animação de desejo do Halloween. A gente tem alguns aqui que a galera gosta bastante, o de vampiro, o de zumbi, o de fantasma. Eu acho que são os principais, o que o pessoal realmente tem mais interesse. O de animação de fantasma, ele ainda não veio, ele tá indisponível na loja. O Possessão também do Halloween ainda não veio. O Vilania, ele já tá na loja, inclusive eu nem tenho esse conjunto e ele é do Halloween. Mas o foco aqui é pro conjunto de animação de vampiro e o conjunto de animação de zumbi. O conjunto de animação de zumbi, ele veio no pacotinho aqui da loja. Ele tá por 6 mil avacoins e o conjunto ele custa mais caro do que isso, tá gente? Então parte negativa não dá pra enviar por conta fake e parte positiva tá mais barato. Já o conjunto de vampiro, ele veio aqui por uma oferta de pacote, tá gente? Eu não tenho nem como abrir o pacote aqui pra vocês, mostrar o item, porque eu já tenho esse conjunto, mas ele vem com 20 mil avacoins e o conjunto de vampiro. Então os dois vieram desse jeito mesmo. Isa, vai vir de outro jeito? Não sei. Pode ser que depois o Avakin coloque o conjunto de um zumbi num pacote de avacoins e depois o conjunto de vampiro aqui num pacote normal da loja, tá gente? Ano passado eles fizeram isso, então pode ser que façam esse ano de novo. Minha expectativa, só que eu queria comentar com vocês em relação aos conjuntos, é desse ano de lançarem um conjunto da bruxa finalmente, porque o Avakin tá fazendo vários conjuntos que envolvem acessórios. Por exemplo, esse aqui envolve uma prancha, então eu tô com muita esperança desse ano eles lançarem esse conjunto da bruxa com a vassourinha por causa desses conjuntos assim. Eu pedi muito um conjunto da bruxa em 2019, eu queria muito. Desde os vídeos de 2019 eu já falo desse conjunto da bruxa e esses dois conjuntos aqui que envolvem itens, eles me dão essa esperança do conjunto da bruxa eu sair esse ano. Comenta aí embaixo pra mim o que vocês iam achar num conjunto assim na loja. Bom, meus queridos, o vídeo de Halloween foi esse, um geral zoom. Espero que vocês tenham gostado. se gostou não esquece de deixar a curtirinha embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta aí quais as expectativas de vocês pra esse novo evento do Halloween, o que vocês querem ver na loja, o que vocês querem que lança, que volte. Esse é o meu mês favorito do ano, então com certeza vai ter muito conteúdo pra vocês relacionado ao Halloween da Vakim. E é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo aqui, um beijão adoro vocês e até o próximo! Tchau! Tchau!